Fala galera, Tchúdio, bem com vocês? Galera, vocês bem-vindos ao canal Gessimário, comigo, João Francisco Tô aqui novamente, ó, cenário conhecido, o Lechebinha aqui, galera E hoje eu vou fazer o vídeo do retrovisor Vou mostrar pra vocês, contar uma história rapidinha aqui Ele tava estacionado, galera É uma rua meia curta, tinha uma casa dos dois lados Alguém passou, bateu, esbarrou, quebrou ali o retrovisor do meu Lecheba Só que aí, rapaz, foi gente boa, tranquilo Já comprou outro E chegou, vou mostrar pra vocês a caixa dele E vou fazer o vídeo aqui trocando Já vou fazer o vídeo fazendo a troca, beleza? Então segue aí, se gostou do vídeo, já vai dando aquele like Compartilha, comenta, se inscreva no canal se for inscrito E fazer a troca aqui É bom que quem tem, quem tá precisando trocar, já vê Como vou fazer a troca aqui Já vai comentando Galera, se tiver curiosidade do carro Tem muita gente fazendo perguntas Eu tô fazendo uns vídeos aí, o short Respondendo aí a galera sobre o meu Lechebinha aí E aí, galera, vai interagindo Vai mandando sua curiosidade A sua dúvida, a sua pergunta Que eu vou respondendo aqui no vídeo Bora lá Vamos trocar o retrovisor aqui do Lecheba Aí galera, esse aqui é o retrovisor, né? Do lado esquerdo Que é o lado do motorista Veja, ó Quebrou todinho aqui, ó E ele não vende só essa parte do retrovisor Ele vende com essa parte aqui toda, ó Tá aqui, ó Como ele é elétrico Vem essa parte aqui todinha Chegou a caixa Já vou abrir pra vocês E vou mostrar E vou fazer a troca Né? Nunca fiz Vai ser a primeira vez E é bom aí que a galera, né? Eu fico sabendo como que faz essa troca Até eu, né? Porque eu também tô curioso Que eu nunca fiz isso aqui E como sempre A manutenção do carro Eu mesmo tô fazendo E isso não seria diferente Então eu vou levar pra eletricista não Agora isso aqui vai ser mais parte elétrica, né? O lado aí que funciona Com a batida ele parou de funcionar Tá vendo? Ele mexe duas coisas Ele mexe o conjunto todo aqui, ó Que você pode retrair ele, né? Pode retrair pra ficar legal E o elétrico mexe só o vidro aqui, ó Pra você ajustar aí Quando você ajusta o banco Ajusta o vidro Então vamos lá, galera Já vou arrancar esse aqui Tirar esse aqui e mostrar pra vocês, ó E vamos fazer a troca Aí, galera Mas antes de eu arrancar o retrovisor do carro Vou mostrar pra vocês aqui, ó Tá aqui a caixa Acabou de chegar aqui agora E vou abrir, ó Tá bem Bem embalado Eita Caprichou, né? O vendedor caprichou, hein? Uma caixa Eu sozinho aqui tá de pilha Dentro de outra caixa Aí, galera Tá aqui o retrovisor Opa Veio pintado de preto Não Não veio pintado, galera Ó Tá aqui Esse é o retrovisor do Do Lecheba, galera E eu achei Que ele ia vir pintado Mas não veio Mas geralmente A indústria faz isso Porque Se ele colocasse cor aqui, galera Aí Vai que o meu carro Exemplo, fosse vermelho Né? Aí Não ia ter vermelho Meu carro é preto Não tem preto Aí eu não ia comprar Por causa da cor Vendo isso aqui Essa matéria aqui é um prime Tá vendo? Já é preparado pra tintura Já tá preparado Agora é só eu comprar o spray E jogar aqui E pintar da cor que eu quero Né? Tá aí, ó Bonito Ó Original do carro aí, ó Ó Que legal Esse aqui é o retrovisor do Lecheba Então Só por aqui, galera Já dá pra ver que é fácil Como todos Os acessórios do carro Todos os do carro É fácil de mexer Tá vendo? Três pontas aqui, ó Três parafusos Só vou ter que tirar Aqui do lado do carro E colocar no lugar Aqui o cabo elétrico Tá aqui o chicote, ó Então Vai ser mais fácil Do que eu pensei Ó Bem Isso aqui é pra não entrar água, tá? A borrachinha aqui, ó Bem vedado Tá aí, ó Agora vamos lá pro carro E fazer a troca Mas primeiro, né? Vou pintar Antes de Colocar no carro Que vai ser melhor Acredito que seja melhor Eu pintar aqui Porque eu coloco Em um lugar isolado Só tampo A parte do espelho Pra não sujar E lá no carro Eu vou ter que isolar mais coisas Se eu colocar no carro primeiro Pra depois pintar Lá eu vou ter que isolar vidro Isolar a parte lá do Da lataria Beleza? Então vamos pra parte de pintar Eu não contava que ia vir Dessa cor Aí galera Agora eu vou fazer a pintura Aqui, né? Do retrovisor E da montagem Eu comprei essas duas tintas Aqui, ó Esse é um preto brilhoso E tem aqui Um verniz É, talvez eu podia ter comprado Fosso Com o verniz Já vai brilhar, né? Mas Já comprei o brilhoso Desse aí Coloquei aqui No cantinho Aqui Por causa Tá muito ventando Aqui hoje Pra não atrapalhar Então a pintura É fácil Essa pintura aqui Só mexer Banhar a tinta Aqui, ó E vamos aplicar Já Já é o material preparado E vamos ver o resultado Aqui, hein? Opa, peguei A tinta errada aqui, hein? Ah Eu tinha pegado O verniz Antes do Do preto O preto é esse aqui, galera Ó Ó Então é só aplicar Não tem erro, ó Tá vendo, galera? Soltou aqui O O pino E vai lá Ó Só aplicar a tinta Devagar Ó Vou pintar aqui também Vai ficar um pouquinho Diferente do outro lado Porque o outro lado É fosso Aí, galera Ó Retrovisor já Pretinho Ó Pronto Tá aí, ó Já acabei Viu? Não tem dificuldade nenhuma E o próximo passo Agora é instalar ele Agora eu vou aplicar O verniz Né? Pra dar aquela selada Ó E pronto Igual É só secar E instalar no carro Vou dar o pauso aqui Quando tiver tudo prontinho Vou lá no meu lexé Vou colocar ele Vamos ver como vai rigar Aí, galera Enquanto O retrovisor Tá secando Lá a tinta Eu já vou adiantar Pra tirar Pra tirar aqui Não tem jeito Teve que tirar A capa da porta Mas ele é muito simples De tirar É Porque a parte eletrônica Do Do retrovisor Ele tá aqui embaixo É dentro da capa Tem jeito não Aí, pra retirar aqui Três Parafusinhos aqui Só folgou Um Ó Dois O terceiro Tá aqui E ponto, galera Ele vai soltar lá de lá Agora Vou soltar aqui O O cabo Pera aí Deixa eu usar as duas mãos Aqui Aí, galera Soltei aqui Agora É só puxar o retrovisor Deixa eu Vim do lado de cá Ó Agora é só retirar aqui Ó Pronto Esse aqui é o retrovisor velho E agora Vou dar uma limpadinha aqui Né Tirar um pouco dessa poeira aqui E colocar o novo aqui E concluir O serviço Se tiver gostando aí Já deixa aquele like Deixa seus comentários aí Se não for inscrito Se inscreva no canal, galera Tem muito mais vídeo Pra colocar aí Do Lecheba E compartilha o vídeo também Pra galera aí Top, top Aqui, ó Mais um serviço Já quase terminado aqui Do Lecheba Tô colocando aqui No lugar Ó Já pré-encaixei E agora aqui, ó Vou vir com a porca Lá de cá Tá aqui na minha mão Encaixei um pouquinho Deixa eu mostrar agora Lá de cá Aqui, ó Já pré-encaixei A porca ali, ó E agora É só apertar ela aqui Pra fixar Ó Pronto E o retrovisor Já tá no local Fechou Agora eu vou apertar direitinho E vou fazer o teste Se ele tá movendo, galera Já vou retirar aqui Esse papel aqui Que eu coloquei aqui, ó Pra não sujar o O espelho Ó Top, top, ó Agora eu vou ligar ele E fazer o teste Pra ver se ele tá movendo E aí Já concluiu É só fechar a porta E já concluiu Aí, galera, ó Conectei aqui, ó Já o fio dele Tá aqui na posição correta Aqui, ó Já fazer o teste Sem fechar a porta, né Se der alguma coisa errada Vai ver se queimou Algum fuzil Se alguma coisa Tá ligada errada Se der certo Já vou até encerrar O vídeo por aqui Porque agora é só fechar A porta aqui E acabou Então bora lá Bora lá ver aí, galera Ó Ó Ó Ó Certinho, galera Ó Escutando o barulho Ó Ó E aí, galera Ó Deixa aquele like, galera Deu de boa aí Se inscreva no canal Deixa o comentário, galera Funcionou Ó Isso aí Topzera O vídeo por aqui, galera Aí ficou topzera aqui Que eu já falei Funcionando a elétrica ali Agora é só fechar aqui Né Que é coisa simples Já tem vários vídeos Eu abrindo e fechando Essa capa de porta E ó Não esqueça Daquele like Dos comentários Compartilhar o vídeo Sugestões aqui no canal E eu vou ficando Por aqui nesse vídeo Espero vocês Até o próximo vídeo Com certeza Vai ser mais uma Proíza aqui Do Lecheba Então Tchau Fui